Em mim, eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro, que há em mim, é você. Você. E você. E você. Assim, como eu estou em você, eu estou nele. Em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz. Mesmo que estejamos a sós. 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 Obrigado.